O que posso fazer se a vida erra assim? Apostei tudo em seus beijos e assim mesmo te perdi Não me peça perdão, não chore por favor Suas lágrimas são falsas, de mentira foi teu amor Não me diz mais nada, nem sei como me enganou Se a lua não é queijo, nem as nuvens de algodão Para que seguir mentindo com amor e ilusão? Vi o brilho nos seus olhos, mas não vi seu coração Mentirosa, traiçoeira Eu pensei que fosse para a vida inteira Mentirosa, bandoleira Hoje nada faz sentido Nosso caso terminou Para que dizer mais, se eu não te faço bem O que sobe um dia desce E o que vai também vem Não me peça pra crer Nesse amor que não quis Vai tomar seu caminho Pra tentar ser mais feliz Não me diga nada, nem sei como me enganou Se a lua não é queijo, nem as nuvens de algodão Para que seguir mentindo com amor e ilusão? Vi o brilho nos seus olhos, mas não vi seu coração Mentirosa, traiçoeira Eu pensei que fosse para a vida inteira Mentirosa, bandoleira Hoje nada faz sentido Nosso caso terminou Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Mentirosa, traiçoeira Eu pensei que fosse para a vida inteira Mentirosa, bandoleira Nossa história sei que não é a verdadeira Mentirosa, traiçoeira Eu pensei que fosse para a vida inteira Mentirosa, bandoleira Hoje nada faz sentido Nosso caso terminou Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah